Hey, o Rota Refrush não para! E hoje a gente vai dividir com você um lugar super bacana Onde rola um super churrasco Eu também não conheço, mas eu tô louca pra contar isso pra vocês Mas é assim que rola Que tá chegando E tu começa a andar Você não espera muito Você vai andando, andando Sonzeira E vai curtindo Olha isso, vê se não dá um susto no coração Você apresenta pra mim, teu nome complexo Bom, eu sou o Rogério Beth Marques Sou conhecido como The Beth E sou a quarta geração de uma família de açudeiros Começou em 1920 Com meu bisavô, depois meu avô Com meu pai, com meus tios E eu E mais recentemente agora, nos últimos cinco anos Com o The Beth Começou a fazer um trade na minha casa Com os amigos da sua família E cá estamos Que legal Em três palavras, quem é você? Apaixonado pelo que faz Número dois? Ah, um entusiasta, utilista Uma coisa negativa Quando você chega aqui tem um toque Ah, eu sou chato, mas cacete Me conta um segredaço Por que vir até aqui? Ah, aqui é um lugar que é descontraído É um lugar que é muito simples Que faz com que a gente explique a vontade Que a gente se solte No meio dessa selva de pedras Boa! A gente encontra um lugar onde a gente fica relaxado Onde a gente conecta com os amigos da família Come uma carne gostosa Toma uma cerveja gelada Um bom vinho Bate um papo gostoso Passa uma tarde gostosa Existe carro-chefe aqui Que eu tenho que vir e não posso deixar de pedir? Ah, o Tra-Edge é o nosso carro-chefe Tra-Edge E essa carne maturada, seca Que fica na geladeira por 30 dias Com um ponto de temperatura Umidade, ventilação Gostoso, parecido com queijo Imagina queijo fresco Que é puro e curado O hambúrguer também é um outro carro-chefe Que é bem bacana Ah, e a panqueca de doce de leite no final Uma doçura Para fechar redondo Que delícia! E o que eu vou beber aqui? Ah, eu sou cervejeiro, adoro uma cerveja Tem uma cerveja artesanal? A gente tem A gente também é super fã da cerveja Goose Island Que é uma cerveja que veio da Doutor Chicago Que hoje tem uma cervejaria aqui A gente tem aqui um chope dele muito legal também Mas também um bom vinho com uma carne Aí eu gosto mais do frio Mas um bom vinho É bem, bem bacana E para a mulherada, a chegada no drink? Olha, a mulherada tem gin dônica Tem tudo, né? Gin dônica? A mulherada não pode tomar um vinho Mas um gin dônica A gente tem aqui uma série de drinks também Que a mulherada bebe O que que tu faz para relaxar? Quando tu não está aqui? Eu faço para relaxar Já que você é um workahawk É, eu relaxo com a família Eu relaxo com a família Trago a família para cá Mas viajando, passeando Trabalhando Eu relaxo trabalhando também Se tiveres trabalhando? Eu divirto muito trabalhando Eu adoro Algum hobby de cabeceira Tipo um livro Viciado em séries Ah sim, eu adoro ler livros Adoro Eu vou de ler livro em papel mesmo Sim, sim Da velha guarda Sim Principalmente livros de coisas interessantes De pessoas interessantes Livros que de alguma maneira Agregam Eu acho que é uma forma de relaxar também De aprender com os outros De se inspirar nas histórias dos outros E tentar transformar coisas legais Que eu vejo por aí No meu dia a dia Aqui com os meus funcionários Porque é tão difícil Tirar do campo das ideias E colocar no campo da prática E eu tento fazer isso diariamente Eu cheguei aqui Dar uma dica Para os teus clientes Como pedir? Uma dica pessoal sua Que eu cheguei aqui E eu não posso deixar de pedir E beber tal coisa De uma carne Uma tábua de legumes Que a gente faz aqui Bem incrível Com uma churrasqueira Dedicada aos legumes Que a gente grelha De uma maneira muito bacana E a gente compra uma tábua Super bonita Para usar o azeite Pimenta só E ela é deliciosa De uma carne Uma tábua de legumes Depois pede um hambúrguer Para dividir E depois no final Pede uma cervejinha E a coisa vai acontecendo Uma hora que você vê Passou três, quatro, cinco horas aqui E vai ver Já tá todo mundo se divertindo Que delícia Fechei Como eu sempre digo Chegamos ao final De mais uma delícia Porque agora esse é meu momento Pode sentir o momento Aqui na mesa Então só posso dizer para vocês Ficou curioso Ficou com vontade Tem que vir aqui conhecer Mas espera aí Que eu tenho uma opinião Fora minha Me conta Qual a sua opinião Sobre esse lugar Ah, o lugar é incrível Primeiro que é um quintal Totalmente diferente Descontraído Tu atravessa a cidade Para chegar até aqui? Ah Porque realmente é gostoso? Sim, sexta-feira E o que tu realmente gosta aqui? Churrasco Churrasco Então vamos fazer um brinde Olha isso Uh Uh E o que tu realmente gosta aqui?